Cara, essa experiência foi me foder muito. O cara não viu ele do lado dele? Eu posso deixar o giro completo? O que é isso? Um maluco aceita? ... 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 Boa noite, filho da puta. Do you want me to cut off? Não te dão, não te devo ir. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá bom. Tá tudo bem. 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 Ah, seu bispo. Caralho, ainda por aqui. A gente só vai. Tá tudo bem. Mãe? Tá tudo bem. Eu tô em casa. Os personagens do jogo saem. O rol dele vai dar light para o pessoal. Dando sangue no rastro. Uto. Essa é sandá. Obrigada. 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 O peixe se controla. Como é isso? Amém. Madison. Só tem um lado aqui. É muito apertadinho. Maravilha.